Chefe do Departamento Corpo Guarda Floresta Cova Lima, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, acelera o processo de recrutamento do funcionário FON. Chefe do Departamento Corpo Guarda Floresta, o município Cova Lima, Domingos Guzmão, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, acelera o processo de recrutamento do funcionário FON. Tamba, durante o funcionário do CNB, o contrato termina a ONU. Maive continua apoio serviço e recorpo Guarda Floresta, município Cova Lima. Emilaาน nacional, ini ya Floresta, acelera sernya kontrato. Tambahan ekursus ya Floresta ini sebuah. Kursus ya Floresta ini sebuah. Ini itu patrolimin itu ada area Floresta limitado, ada guarda permanen ini naik waludit, atau kalau patrolim coba area-lari luarnya aras kalih. Eu sou o Direção Nacional, o Ministro da Agricultura e o Alais atende a contratação durante a ser a parada. Além disso, o Corpo Guarda Floresta Municipal de Cova Lima enfrenta problemas com o transporte e o patrulhamento. Também, funcionários usam o transporte privado para o serviço de terreno. A gente foi em dia de ano de julho de julho de 2023. Depois, a cubicação é de 11.920 m³. A cubicação é de um lugar que eu vou fazer em um lugar de estado, é de 11.900,5 centavos. Ato informa Moscatac, durante Fulano Janeiro e Dezembro, Tine Rihunrua, Rua Nulo, Resintolo, Departamento Guarda Floresta, Município Cova Lima, consegue contribuir receita Dolar Americano Rihun Sanulo Resintito, ponto Ato Cia Lima, Ba Kofre Estado. Housi Cova Lima, Santiago Moniz, Ba RTT. Comentari no Fahe Tutanko, Ba Media Sero.